Pessoal, hoje é o aniversário da minha irmãzinha Maria Clara e nós vamos fazer uma festa surpresa para ela. No ar, diversão com Isabela e Maria Clara. A primeira convidada chegou! A segunda convidada chegou! A Juliana e a Clara já chegaram, quem será a próxima convidada? A Juliana acabou de chegar! Ah, agora chegou a última convidada, a Barbie! Agora só falta o meu presente! Vamos apagar a luz para chamar ela! Má, temos uma surpresa para você! Agora, todo mundo grita surpresa! Agora a gente vai colocar o chapéu dentro da cuneca! E aí E aí Se inscreva. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viu, Maria? Parabéns para você, parabéns para você. Pelo seu aniversário. Eu gostei muito da festa e do bolo também. Eu amo rosa. Pessoal, muito obrigada pela minha festa. Agora é um presente. Viva! Parabéns para você. Parabéns para você. Comentinha de comida. Gente, eu vou entregar esse presente para a Maria Clara. Oi amiguinha, que presente que eu te dei. É um bastonão! Sim! Já bastonhei! Feliz aniversário, Marinha! Tudo de bom para você! Muita saúde! Toma aqui seu presentinho! Muita saúde! É uma banhinha, Marinha! É uma banhinha, Marinha! É uma banhinha, Marinha! Muitos anos de vida para você! Tudo de bom na sua vida! Toma aqui seu presentinho! Um beijo! Que lindo, Marinha! Parabéns, Marinha Clara! Tudo de bom para você, viu? Eu vou ficar aqui sentadinha, que eu estou muito cansada, mas eu quero um beijo! Que lindo! Que lindo lá, barbe lindo! Gente, eu estou com fome! Muita saúde! Vem, vamos comer! Muita saúde! Muita saúde! Então foi isso, pessoal, eu te pedo que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal, aqui você liga para não perder dois vídeos no nosso, com Deus, tchau! Então vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho